Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês de Rainbow Six, beleza? E... bom, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza galera? Então bora lá. O canal tá chegando a 50 mil inscritos. Eu espero que vocês gostem. Se você for no canal, não se esquece de se inscrever. E vamos ver se a gente consegue jogar bem e ver se o time colabora também, beleza? Se vocês estiverem gostando dos vídeos, deixem um like aí, comentem também, que isso ajuda bastante. E se vocês quiserem algum outro jogo, não esqueçam de comentar também. Você precisa utilizar seu acione pra localizar as bombas. Galera, só vou ver aqui o áudio. Deve estar muito alto. Volume master. Ok. Se não, fica muito alto e vocês não conseguem me escutar. Então, vambora. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Vamos ver a localização da bomba e nós atiremos. Da onde? Nossa, vacilei galera, vacilei legal. Caramba. Putz, vacilei mano. Caraca, foi tenso, foi tenso. Valeu, 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 valeu. Um de rook aqui galera, vamos ver como a gente se sai. Ah, caramba, que fogo galerinha. Ó, marmita aqui galera, marmita. Cadê o grono? Fica aqui ó. Recruta aí, tem que tomar cuidado mano. Na moral galera. Cuidado aí, recruta. Galera, 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 os caras vão vir por trás mano. Os caras vão vir por trás. Tô até vendo. Os caras tem manhã de vir por aqui ó. Também. Vamos ficar esperto. Se não, toma bala. Tomar tiro aí já de bobeira não dá. Falei. Falei. Esse cara tem que ficar esperto mano. Por aqui não. Por aqui não. Por aqui não. Tô claro. Tô. 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 Tô, tô. 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 Vamos desled Vamos chegar arrebentando tudo então, galera Vamos lá, pô, os caras saíram, mano Sicanagem Sicanagem Tenso assim, mano Tenso, velho, tenso Os caras saem, mano, os caras é mó cagão, velho Você é louco Agora eu lasco de vez 2x5, mano Ferrou legal Aí me ferra, velho, mano Aí tome ferra, galera Os caras vão me ferrar gostoso Aí sim Entrou uns amiguinhos, os migos Mas eles, bem provável Que Eles entrem na próxima rodada Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus, mano Agora eu lasco, mano Na moral Droga Droga, galera Os caras já me viram Os caras podem ir por trás Por cima Por baixo Opa Tem um miguinho ali, ó Agora eu não sei se é ali Aqui Caraca Caraca, da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Nossa Ajuda aqui, mano Ajuda aqui, mano Um agente aliado Um agente aliado O restante Ah, tem um agente aliado E aí Não sei se é ali Mas essa é ali O que é isso? Mantenha a área e as bombas que eu tenho chegado Meu Deus galera, meu Deus Ué, boia, o cara saiu, legal isso hein mano, de novo galera Caramba velho, como assim mano, para Não acertei nenhum tiro, para, tava na direção certa mano Sacanagem, sacanagem, na moral, na moral mesmo Que bosta Bom galera, é isso, se vocês gostaram do vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar Para geral, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeus! Valeus!